Ah, eu que agradeço aí o convite, Carlinho, Léo, uma alegria estar aqui com vocês, tá? Fiquei super emocionado aí com o início do evento, a gente precisa de mais ações como essas aqui para ajudar pessoas, ajudar a comunidade, tá? Para mim, está sendo um momento bem especial aqui com vocês, tá? Muito obrigado mesmo, cara. Disponibilizar um tempo aí para a gente. Então, vamos lá? Bom, pessoal, aproveitar aqui esse momento para compartilhar com vocês sobre o PBB, né? O próprio Backlog Build, né? Essa técnica de construção e refinamento de backlog, né? E mostrar, principalmente, que ela é simples, rápido e enxuto também a aplicação do método, tá? Então, aqui tem quem quiser se conectar comigo, estou em todas as redes sociais, praticamente, tá? Aqui estão as redes sociais também do PBB. Bom, eu sou o Fábio Aguiar, e recentemente tem uma semana que a gente, eu junto com o Paulo Caroli, lançamos o livro do PBB. Então, está uma semana bem especial e para completar esse momento, eu estou aqui com vocês e vamos aproveitar esse evento também que está se tornando tão especial, tá? Para todos que estão participando aqui e para as pessoas que vocês estão ajudando também. Bom, antes de falar de PBB, não tem como eu não falar de backlog, já que o PBB é uma técnica de construção e refinamento de backlog. Quando a gente fala de backlog, praticamente, quem apresentou para a gente esse termo, esse nome, esse artefato, foi o Scrum, né? Então, os criadores ali, tipo, apresentaram, através do Scrum, esse termo, esse artefato, esse nome chamado backlog, que, apesar de ter nascido ali e apresentado pelo Scrum, para a nossa área, né? Para a nossa indústria de software, eu costumo dizer que ele é universal hoje, né? Hoje, qualquer outro método precisa de um backlog para você começar a trabalhar. E eu vou até mais, além do que isso, né? Hoje, se você for numa casa, é capaz de você ver um backlog na porta da geladeira. Com as atividades priorizadas e cada um puxando ali aquilo que vai se comprometer a trabalhar. Mas se eu pegar a definição de backlog no guia do Scrum, essa última atualização do guia, fala o seguinte, que backlog é uma lista ordenada e emergente do que é necessário para melhorar o produto. Então, primeiro ponto aqui, pessoal, backlog, ele é emergente. Então, o backlog, ele está emergindo a todo momento. E aí, eles concluem falando o seguinte, é a única fonte de trabalho realizado pelo time, né? No caso aqui, o time Scrum. Então, primeira coisa, o backlog é emergente e é a única fonte de trabalho. Em outras versões do guia, anteriores, vinha da seguinte forma, né? A única fonte de requisitos. Aí, atualizar agora, acho que para deixar mais abrangente também, colocar como fonte de trabalho. Então, se eu for relembrar a definição aí nos guias anteriores, então, única fonte de requisitos, né? Então, tem muito a ver ao nosso dia a dia com o desenvolvimento de software, de produto. Quando a gente fala que um PBI, um item de backlog, é um requisito, tá? Mas eu não posso afirmar isso no nosso dia a dia, né? Porque quando eu falo requisito, eu estou... E assim, nós tratamos por um bom período que requisito é aquilo que você tem clareza. E aí, você vai tentar detalhar, especificar e dizer exatamente para quem vai trabalhar naquele requisito e como você deve implementar, desenvolver aquilo. Só que essa palavra aqui, emergente, para mim, ela define esse termo, esse artefato chamado backlog. Por quê? Backlog é isso, ele é emergente, né? Então, o backlog está emergindo a todo momento. Agora, por que ele está emergindo? Porque desenvolvimento de produto, desenvolvimento de software, é complexo. Então, dependendo ainda do produto, a complexidade é muito alta. E quando eu falo complexo, o que eu quero dizer? Que o grau de incerteza é muito alto e a falta de conhecimento. Então, no dia a dia, eu vou até citar aqui uma expressão que é muito usada aí no nosso ambiente de desenvolver software, que a gente fala assim, nem o cliente sabe o que ele quer. Praticamente, a gente está afirmando, né? Que o produto ali é complexo. Então, o grau de incerteza é muito alto e a falta de conhecimento. Então, e no dia a dia do trabalho com backlog, quando eu falo de íter de backlog e PBI, o conteúdo do backlog, é como se eu estivesse trabalhando, em alguns momentos eu vou ter hipóteses, né? Porque eu estou em um ambiente complexo, onde eu não tenho muita certeza, então preciso validar o mais cedo possível, colher o feedback do usuário, do cliente, e com esse feedback eu vou aprendendo cada vez mais com o meu produto, né? Mas vai ter também um cenário conhecido, né? Então, muitas das vezes eu vou tratar aquilo como um requisito. Porque eu já passei por aquilo, já conheço muito bem aquele negócio, aquele produto, e um especialista pode muito bem me dizer aquilo. Então, o trabalho de backlog, o nosso desafio é esse, né? Então, tem momento que a gente está trabalhando com hipótese, com requisito, então, e na maioria das vezes, né, o nosso backlog, a gente vai ter muita incerteza, então a gente vai trabalhar com requisitos, tá? Apesar, pessoal, que nós estamos aí praticamente em 20 anos de agilidade, né? Então, certamente, a base da discussão ali, do manifesto, nós vamos ter pessoas que tiveram nesse momento ali, foi essa complexidade, né? Então, eles começaram a descobrir maneiras melhores de desenvolver software, né? E, de fato, né, ali em 2001 foi o marco, né, para a nossa indústria de software, porque começamos a descobrir maneiras melhores de desenvolver software. Eu costumo dizer que nós ainda estamos nessa, nessa descoberta, né? Se passou 20 anos, mas nós ainda estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software. Mas, nós já evoluímos muito nesses 20 anos, né? Se a gente for pensar como era a parte de Discovery e Delivery há 20 anos atrás, porque é hoje, nós já evoluímos muito. E, como o próprio Andy falou aqui, o Brasil, ele é muito fértil para a agilidade, né? Por causa da complexidade, né? Hoje mesmo a gente não sabe nem o que vai acontecer com o Brasil daqui meses, né? Então, a adaptação está muito forte, e com isso, pessoal, a gente precisa, né, dessa forma, dessa mentalidade de trabalhar. E aí, eu gosto muito de citar essa parte aqui que o Paulo Caroli cita no livro de Lincept, que ele fala o seguinte, o mundo ágil, né, ele começou a descartar aquele louco período de análise prévia, até porque não faz muito sentido, né? Se eu estou no ambiente completo, isso para que eu vou levantar requisitos? Dois meses, quatro meses, dez meses, né? Como eu participei de alguns aí há anos atrás, mas ainda reconhecemos que há valor em começar com o censo de direção inicial. Então, a gente precisa, né, a gente precisa ter, tentar pelo menos começar da forma certa, né, com o censo de direção inicial. Então, nós temos várias técnicas hoje, a própria Lincept, né, E o PBB, ele ajuda justamente isso, né, a ter um backlog inicial, com o censo de direção inicial. E não só isso, né, mas o PBB, ele está todo momento ali te ajudando a gerenciar um backlog emergente, tá? E aí, com isso, eu até cito isso no livro que a gente acabou de lançar. Então, quando elaborar um backlog, né, diante de um ambiente complexo, reflita muito mais sobre hipóteses do que sobre requisitos. Busque feedback rápido para gerar aprendizado contínuo sobre o produto. Então, isso aqui é uma das principais mensagens que eu gostaria de deixar hoje aqui para vocês. Mas vamos lá. Tá, e o PBB? Então, o PBB, ele vai te ajudar esse censo de direção inicial, tá? Aqui tem uma definição, né, que eu posso tentar resumir aqui do que é o PBB. Então, primeira coisa, o PBB é um método, tá? Um método de construção e refinamento de backlog. Então, esse método, ele consiste em beneficiar na prática a construção e refinamento de um backlog, sempre de forma efetiva e colaborativa. Vai ajudar a esclarecer as histórias de usuário. Ele vai escrever praticamente a história de usuário para você, vou mostrar aqui. E, claro, o backlog de um produto, né, dos times. E também, então, existe o método PBB e existe o PBB Canvas, que é o Canvas, que é a ferramenta de facilitação, tá? Que vai ajudar nessa colaboração ali, junto a um grupo de pessoas que estão trabalhando a tentar começar da forma certa, né, com o censo de direção inicial. Então, aqui, pessoal, posso dizer, isso aqui é a big picture do PBB, né? Então, aqui está um bom resumo do que é o PBB. Então, como eu falei no início, na PBB ele é simples, fácil e enxuto, né? Então, simples porque a linguagem é muito simples do PBB, é para você pegar o cliente e colocar na sala. Ele é rápido porque você, com sessões de... Hoje, no modelo remoto, com sessões de uma, duas horas, durante uma semana, né, três, quatro dias ali, você consegue já ter esse backlog de censo de direção inicial e depois você começa a trabalhar uma cultura de refinamento contínuo, né, diária. Então, você para ali 45 minutos a uma hora para fazer esse trabalho contínuo, claro, porque o meu backlog é emergente. Então, simples, rápido e enxuto, né? Então, o PBB tem uma estrutura enxuta. Ele tem um mínimo que você precisa para construir um backlog. Claro que se eu entrar em alguma sessão dessa e você não tiver trabalhado, por exemplo, aqui a personas, ele vai te forçar a dar um passo atrás e tentar fazer todo um trabalho de persona, tá? Mas o mínimo que você precisa para estruturar um backlog é a proposta do PBB. Então, resumindo aqui, o PBB, a primeira coisa, contextualize o produto, né? Então, onde é que nós estamos? Qual é o estado atual? Onde eu quero chegar? Eu sempre falo, né, e comento que eu não posso pensar em construir um backlog sem antes pensar nos problemas, né? As dores. Eu faço até uma analogia aqui. Imagine o seguinte, né? Que para você construir um backlog, você tem que agir como um médico, não como um garçom. Então, o que o garçom faz? Quando você chega no restaurante, ele vai anotar pedidos. Dificilmente ele vai te questionar. Mas já o médico, não, né? Você não chega pedindo uma solução para ele. Ele vai até lhe ouvir, mas não, calma. Deixa o primeiro fazer um diagnóstico aqui para lhe examinar, passar alguns exames, ver o que você tem de fato e eu vou fechar o diagnóstico. Então, pessoal, quando a gente pensa em construir um backlog, nós temos que agir como um médico, né? Entender os problemas, as dores. E a partir daí, a gente vai estruturar esse backlog, tá? Então, primeiro, contextualize o produto, depois descreva as pessoas, entenda que são as pessoas que vão ser afetadas nesse produto, que vão de fato ali se interessar em comprar, em usar esse produto. Depois, entenda as funcionalidades, quais são as principais funcionalidades desse produto. E, por último, nós vamos identificar os PBIs, né? Então, de fato, nós vamos chegar num backlog inicial para começar a trabalhar. Bom, aqui eu tenho um exemplo de um backlog, de um PBB preenchido, né? Com, volto a dizer, um backlog inicial. É um produto que é de uma comunidade, que é para organizar, uma plataforma para organizar evento. Vocês podem ver aqui, tem os principais problemas, tem expectativas, aí as personas, funcionalidade e PBIs. Então, toda essa dinâmica do PBB aqui se resume no seguinte. Primeiro, eu vou entender as personas, tá? Pessoas afetadas. E o que eu trago aqui para o PBB, tá? Por exemplo, eu estou aqui como palestrante. Então, a persona é o Fábio, mas eu trago para o PBB o perfil. Porque eu já estou pensando na história de usuário lá na frente. E aí, a dinâmica é, o que o Fábio faz hoje? O que o Fábio espera, tá? Então, eu identifico isso, né? O que faz, está muito dentro desse contexto que nós distribuímos inicialmente ali do cenário mais conhecido. O que espera já é o desejado, né? É aquilo que eu não tenho muita clareza, mas é o que eu espero, né? Como persona. Dessas respostas, eu identifico o que é uma funcionalidade, ou seja, o que é uma ação e interação do usuário com o produto. Então, identifico essa funcionalidade nessa camada aqui do meio, como exemplo aqui eu tenho publicar trabalho. De um lado, eu vejo quais os problemas o Fábio tem com o palestrante a publicar trabalho, né? Então, como exemplo aqui, planilha pública, informação limitada. E o que o Fábio espera como um benefício, né? Qual o resultado esperado? Ah, gerenciar de forma privada, disponibilizar conteúdo, integrar trabalhos, tá? E aí, depois, eu aplico uma técnica que tem dentro do PBB, que é o Staff Map, que é praticamente fazer quebra de funcionalidade em itens menores, né? Em passos. E cada passo desse vai ser um PBI, que pode, sim, lá na frente, ser representado como uma história de usuário. E aí, pessoal, essa é a estrutura hoje do PBB. Então, como eu falei aqui, eu aplico o Step Maps para quebrar uma funcionalidade em PBIs. Então, resumindo o Step Maps aqui, primeiro passo, eu vou definir o fluxo daquela funcionalidade passo a passo, vou evoluir esses passos com perguntas, comentários e ideias, sempre provocando a colaboração, envolvendo as pessoas nesse momento. E daí, pessoal, eu saio com backlog, consenso e direção inicial, tá? E aí, é esse o objetivo. Tá, Fábio, então, eu já tenho aqui um backlog com senso e direção inicial. Então, já tenho ali um bloco de itens de backlog, né? Que estão debaixo de suas funcionalidades, e eu sei quais pessoas representam cada funcionalidade dessa. Ok, qual é o próximo passo agora? Eu preciso priorizar meu backlog. Até porque o PO lá, que é o dono do backlog dentro do Scrum, qual é a função do PO? Qual é o papel do PO? Maximizar o valor do produto e direcionar o trabalho do time. Como é que ele faz isso? Através do backlog. Então, eu já tenho alguns itens ali. O que é que eu preciso agora? Direcionar esse trabalho. Preciso priorizar esse backlog. E aí, o PBB tem uma técnica chamada CORG, ou COORG. Que é de uma forma bem resumida aqui, pessoal. O COORG, ele se resume em três atividades. Então, primeiro eu vou classificar cada item, cada PBI. Depois eu vou ordenar esses itens da esquerda para a direita, como se fosse uma sequência lógica. E, por último, eu vou organizar de cima para baixo, de baixo para cima, conforme a fórmula da prioridade que eu vou montar. E aí, o segredo aqui do COORG, do COORG, é justamente esse. É que, aqui como exemplo, eu tenho dois critérios. Frequência de uso, valor de negócio, e tem uma escala para classificar. O segredo do COORG é esse. Porque ele, justamente, ele se adapta a produtos complexos. Porque a classificação fica em aberta. Geralmente, quando eu acabo um PBB, eu vou chegar ali, junto com aquele grupo, e falar, pessoal, vamos definir quais critérios a gente vai usar para priorizar esse backlog? Então, você vai definir conforme a sua necessidade, conforme o seu contexto. E aí, você define uma escala e começa a priorizar esse backlog. Então, esse é o COORG. E aí, pessoal, agora eu entro justamente no ciclo de aprendizado desse produto. Então, eu tenho o backlog inicial, vou começar a refinar, vou colocar o mais cedo na mão do meu usuário, do meu cliente, vou colher esse feedback, e com isso, eu vou gerar um aprendizado contínuo do meu produto. E aí, eu vou usar o backlog como essa ferramenta de aprendizado do produto. Então, aí, backlog priorizado, eu começo agora a trabalhar no refinamento, né? Ou seja, quando o backlog está ready, né? Quando o backlog está preparado para o time começar a trabalhar, que nada mais é do que o definition of ready, né? Que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia. Então, pessoal, eu entro agora nesse refinamento contínuo, olhando, né, para o definition of ready, e o definition of ready é o acordo do PO com o time ali, de como ele quer um PBI, um item, para começar a trabalhar. Então, faz esse acordo, e aí, eu começo a trabalhar, e aí, justamente, eu entro nessa, nesse trabalho, nessa cultura de refinamento contínuo, né? Ou seja, o meu backlog, ele é emergente, então, eu preciso a todo momento estar refinando esse backlog. Aqui, eu tenho até um exemplo, depois eu compartilho esse material, tenho um exemplo aqui, definition of ready, que está no livro também, tá? E aqui, eu tenho um card de um exemplo que eu posso usar, tá? Como um item preparado para o time começar a trabalhar. Mas, e aí, Fábio, onde o PBB ajuda nisso? Eu estou todo momento, tá? Trabalhando granularidade, estou trabalhando em refinamento, estou trabalhando, sabendo em que momento vai entrar. Então, o PBB, volto a reforçar aqui, ele ajuda na construção de backlog, no refinamento de backlog, na estruturação de backlog existente. Então, eu posso muito bem pegar um backlog existente hoje, fazer uma engenharia reversa para estruturar meu backlog, para trabalhar granularidade. E também, pessoal, eu estou atualizando esse backlog a todo momento, que seria emergente, tá? Então, eu estou colhendo feedback, insights, eu estou retroalimentando esse backlog com dados que eu estou colhendo, tá? E aí, toda vez que você pega um item novo, você passa pelo PBB para saber em que momento, qual é a granularidade dele, em que momento ele vai entrar, para estruturar dessa forma aqui, que eu expliquei o PBB para vocês. E também passa pelo CORG. Eu vou classificar aquele item para saber em que momento vai entrar aquele novo item, tá? Então, o PBB, ele te ajuda em toda essa gestão de backlog de forma contínua, tá? E aí, terminando, pessoal, o PBB bem estruturado, ele te ajuda a escrever a história de usuário, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que fica. Eu costumo dizer que é um Lego, né? O PBB Lego. Então, o PBB, depois de bem estruturado ali, você começa a encaixar as coisas. Então, olha, perceba aqui no exemplo que eu trouxe para vocês, que eu tenho essa estrutura aqui. Palestrante, eu tenho uma funcionalidade de publicar trabalho. E aí, eu tenho os PBI's embaixo, né? Realizar o cadastro de palestrante, acessar a área de palestrante, realizar a publicação de trabalho, e assim vai. Para eu escrever uma história de usuário, um dos conceitos que tem por trás a história de usuário é o 3W, né? Então, traduzindo, é quem, o quê e por quê. Então, isso já ajuda ali na escrita de história de usuário, né? Então, eu tenho quem no PBB? Tenho, que é a persona. Lembra que eu falei que eu trago, eu tenho a persona que é o Fábio, mas eu trago o perfil? Então, olha como é que fica. Como palestrante, o quê? O quê é cada PBI desse aqui, que quem conhece está representado pelo modeluário. Então, praticamente, eu dou o Ctrl C no formato do modeluário e coloco dentro da história de usuário. Então, como palestrante, posso realizar a publicação de trabalho para... Aí é o porquê. Eu vou tirar dos benefícios da funcionalidade, que no caso aqui é disponibilizar conteúdo. Então, vocês podem perceber que praticamente eu só fiz encaixar tudo que está vindo do PBB. Então, eu praticamente eu tenho aqui a história de usuário, como palestrante, posso realizar a publicação de trabalho para disponibilizar conteúdo. E além de o PBB estruturar bem, escrever bem uma história de usuário, ele preserva todos os conceitos que nós temos por trás da história de usuário. Então, vocês podem ver que tem três, seis aqui. A gente pode escrever no cartão, vai provocar comunicação. ela está bem representada. É o 3W, como eu mostrei para vocês. O conceito investe, ela está independente, é negociável, tem valor. Ela está sob medida, ela está no tamanho bom para o time estimar. Então, praticamente, pessoal, o PBB é um bom eduqueixo para vários POs ou quem trabalha no dia a dia com backlog, o time, seja quem estiver ali fazendo parte do time. E aí, pessoal? Fechando aqui, que eu estou de olho no time box, mas fechando aqui, de forma bem resumida, esse aqui é o fluxo de trabalho de construção de um backlog com PBB. Então, vocês podem notar aqui o ponto de partida é compreender o estado atual, o estado desejado. Então, com isso, eu vou contextualizar todo o meu produto, vou descrever as pessoas, então, o que faz, o que espera, dessas perguntas aí, dessas respostas, dessas perguntas? Vai nascer as funcionalidades, aquilo que eu entendo que é uma ação e interação do usuário com o produto, faço rápido entendimento de cada funcionalidade de problemas e benefícios, depois aplico o step map para justamente quebrar essas funcionalidades em PBIs. E aí, eu já saio com o senso de direção inicial e com isso, como eu mostrei para vocês, o PBB vai também ajudar em todo o processo emergente de backlog, né? Seja para construir, para refinar, para estruturar e para atualizar backlog, tá? E aí, pessoal, chego ao fim aqui da apresentação e gostaria de compartilhar com vocês aí, claro, que foi um tempo curto aqui para compartilhar, tentei fazer um bom overview do que é o PBB e como eu falei, né, inicialmente, nós estamos numa semana bem especial, porque tem praticamente aí uma semana que a gente lançou o livro do PBB, tá? Quando eu falo a gente, eu e Paulo Caroli que acreditou no PBB aí há quatro anos atrás, viu o PBB, né, como algo que poderia ajudar de fato muita gente aí a desenvolver backlog, produtos, e ele viu também o PBB como um passo seguinte da Inception, né? E o PBB é um passo seguinte da Inception e como qualquer outra técnica que vem antes, né? Então, se você faz um bom trabalho de discovery, inicial, né, que descobre, ele é contínuo, o PBB vai te estruturar, vai te estruturar um backlog bom para o time começar a trabalhar, tá? Então, a gente lançou o livro há uma semana e para nossa surpresa, desde o primeiro dia que foi para a Amazon, o livro é o mais vendido nas suas categorias ali, foi muito bem aceito pela comunidade, está bem avaliado pela comunidade, tá? E claro, a comunidade acompanhou todo o momento do PBB, o PBB tem praticamente aí dez anos, tá? E não nasceu com o objetivo de já vender livro, vender treinamento, nada, ele nasceu para resolver um problema que eu tinha ali no meu time, tá? Para dar um bom direcionamento ao trabalho e como toda técnica ágil, ele emergiu, foi inspecionando, adaptando, até chegar no modelo que a gente tem hoje, tá? Então, quem quiser pegar o livro, está na promoção também aí de lançamento, é só acessar esse link livro.pbb.guide. Bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado, Fábio. Foi excelente, foi incrível. O Carole está ajudando a gente com alguns livros, aí vai chegar em casa hoje. Uma pena vocês terem lançado depois, né? Mas, cara, é excepcional, não tenho nem o que falar. Muito obrigado mesmo, cara. Admiro demais seu trabalho. Agora a gente vai ter um pouquinho de história aí com o Andy Hunt, né? O cara criou o Manifesto Ágil aí. Então, acho que vai ser uma boa palestra, vai ser uma história, né? Coisa que... Sim. Todo mundo é fã de agilidade, né, cara? Mesmo sendo especialista. Não, eu, assim, admiro até porque eu sempre falo que eu tive o privilégio, né? E a felicidade de conhecer a Agil em 2003, praticamente, né? Então, eu peguei ali no início ainda XP, FDD, nem se falava de Scrum ainda. A gente acompanhou aí esse pessoal aí que decidiram ali revolucionar a indústria de software. Naquele momento, a gente não imaginava que ia tomar toda essa proporção que está hoje, mas, assim, mérito, né, de quem se levantou a mão. Não, vamos se unir porque a gente vai impactar toda a indústria de software e a gente está vendo todo o resultado agora aí, tá? E é uma grande comunidade, né? É. Muito obrigado mesmo, cara. Pô, obrigado, valeu. Sucesso no livro aí. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Parabéns pelo livro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.